Hoje eu vim visitar o India Gate Só a molecada tira a roupa Tá tudo peladinho ali, tem uns de coiaquinha Aí eles estão aqui na piscina do India Gate Na verdade não é uma piscina, é um lago com uma fonte E esse India Gate seria como se fosse o Arco do Triunfo Lá de Paris Eu vou chegar até lá ainda A fonte estava desligada Ligaram porque nós chegamos Olha a cor da água, limpinha E a molecada está nadando aí, bebendo essa água Olha os esquilos Olha o monte Pode entender isso, pode entender tudo Hã? Aqui E esse é o monumento, o India Gate Ele é uma homenagem aos soldados que lutaram na Primeira Guerra Entre 1914 e 1919 E também aos que lutaram na Terceira Guerra do Afeganistão É um ponto turístico aqui Então agora eu vou dar uma olhada no local Beijão aí pra vocês Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL